Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino, te mostro estratégias e táticas que você pode utilizar para conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, a partir do absoluto zero. Ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar independentemente da direção da Bolsa de Valores. Tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da própria Bolsa, certo? Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Eu sou o Vinícius Marinho, criador do método Investidor Sempre em Alta. E o tema do nosso episódio de hoje é a mentalidade que diferencia um investidor sempre em alta dos outros investidores. Porque, querendo ou não, para eu ter esse tipo de resultado, esse não é um resultado comum. A maioria das pessoas não consegue se blindar das quedas da Bolsa de Valores. A maioria das pessoas só lucra quando a Bolsa quer. A maioria das pessoas depende do humor da Bolsa de Valores para lucrar. O investidor sempre em alta não depende disso. Então, você vai precisar ter uma mentalidade diferente para você conseguir fazer coisas diferentes por um bom período de tempo. Não adianta nada você querer dar um tiro rápido, porque isso vai fazer você ter um ganho, mas não vai mudar a sua vida. Certo? Então, a gente precisa trabalhar essa base, essa mentalidade. Basicamente, eu classifico os investidores em três tipos. Existem três tipos de investidores. E é muito normal que todo investidor siga essa sequência. O primeiro tipo de investidor, o segundo tipo, e depois, quem sabe, algumas pessoas chegam a esse terceiro estágio do investidor. Que estágios do investidor são esses? Vamos lá. O primeiro tipo de investidor, que eu chamo de investidor, que talvez seja o estágio que está hoje, está tudo bem, não tem problema nenhum. É o estágio que eu estava há uns 10 anos atrás. É o investidor Peter Pan. O que é o investidor Peter Pan? O investidor Peter Pan, o que é o Peter Pan? O Peter Pan, ele vive sempre na infância, ele continua sempre na infância. E qual é a infância dos investimentos? É ficar investindo somente em investimentos de renda fixa. Somente na poupança, somente em investimentos no banco, somente em CDB, LCI, LCA, somente em título público, somente em fundo de investimento de renda fixa, somente em previdência privada que investe num fundo de renda fixa. Ou seja, eu continuar somente no universo de renda fixa. Porque quando eu invisto meu dinheiro, existem dois mundos diferentes. Existem os investimentos de renda fixa e os de renda variável. De renda fixa, nada mais é que um empréstimo que eu faço para alguém. Então, quando eu empresto meu dinheiro para um banco, eu estou investindo num CDB. Aí eu estou emprestando dinheiro para um banco. Se eu estou investindo em um título público, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Se eu estou investindo numa debênture, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. Então, nesse universo, eu tenho rendimento baixo. Porque eu empresto meu dinheiro para alguém e esse alguém vai me dar uma taxa de rentabilidade, vai me pagar uma taxa de rentabilidade por aquele empréstimo. Só que a rentabilidade é fixa, mas é baixa. Principalmente agora, nesse momento em que eu estou gravando aqui, transmitindo para ti isso. Porque a gente chegou num estágio em que na última quarta-feira, o que aconteceu? A nossa taxa selic caiu para 3% ao ano. Então, para você ter noção, o que acontece? Atualmente, a poupança está rendendo 2,1% ao ano. E vai ter uma rentabilidade real negativa. Até fiz um vídeo completo sobre isso nos últimos dias. Você pode entrar no meu canal no YouTube, procurar lá. Também está no Instagram, está no Facebook. E, justamente, o tema é, se eu não me engano, é o mão na massa, hashtag 024. Então, se você está entrando no meu canal no YouTube e colocar lá na aba de pesquisar. Entra no YouTube, coloca lá. Mão na massa, hashtag 024, Vinícius Marinho, que vai chegar nesse vídeo. Onde eu explico por que a rentabilidade vai ser, inclusive, negativa. Voltar, aconteceu que em 2015, pouco tempo atrás, já aconteceu. Rentabilidade negativa. E outros investimentos de renda fixa, também. A grande maioria vai ter esse tipo de rentabilidade. Só que é por aí que a gente entra. É por aí que a gente começa a investir, né? Pelos investimentos mais conservadores, mais tradicionais. E se você está buscando conhecimento, parabéns. Se você está assistindo até aqui, parabéns. Você já está querendo dar um passo. Você não quer continuar sendo investidor ou investidora Peter Pan. Continuar sempre no estágio da infância dos investimentos. E aí, depois, quando a gente começa a entender e começa a perceber que, na verdade, a gente não tem rentabilidade nenhuma. A gente ganha, tipo, mais mola investindo somente em investimentos de renda fixa. O que a gente faz? A gente, geralmente, passa para o segundo degrau do investimento. A gente quer aprender a investir na Bolsa de Valores. Quer aprender a investir em investimentos de renda variável. Porque a gente entende que a lucratividade pode ser maior. E aí, geralmente, a gente parte para se tornar um investidor ou uma investidora da esperança. O que é um investidor ou uma investidora da esperança? Esperança. O que é esperança? Basicamente, um investidor ou uma investidora da esperança é aquele tipo de investidor que investe o seu dinheiro e, praticamente, ele reza ou se ajoelha, torce para a realidade e se adequar às suas expectativas, às suas projeções, às suas estimativas ou às suas projeções, expectativas, estimativas daqueles seus gurus de investimento. Daquelas pessoas que, por exemplo, tu acompanha, que tu segue, dizem que agora é a liquidação da década da Bolsa de Valores, é hora de entrar em ações ou que diz que vai cair muito, que vai ser a pior crise do mundo. Essas pessoas que determinam o que vai acontecer, porque elas investem com base em estimativas, em expectativas. E, na verdade, a gente só consegue, isso parece o processo mais lógico, mas a gente só consegue perceber, na prática, que isso não dá resultado quando passa por isso. Então, é muito difícil uma pessoa sair do investidor, sair do investidor Peter Pan e se tornar investidor sempre em alta diretamente. Tem casos, na última turma do meu programa de acompanhamento, que não tem inscrições abertas, não vou tentar te vender aqui agora, nem se tu quiser entrar, não tem como entrar no programa investidor sempre em alta, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu abro algumas vagas, algumas vezes por ano, mas na última turma tem um aluno que está tendo um resultado tremendo, que o que acontece? Ele era investidor Peter Pan, só investia na renda fixa, e passou a se tornar um investidor sempre em alta. Então, esse é um processo, é um estágio, está tudo bem tu passar por ele, não tem errado, o importante é que tu continue progredindo, progredindo, isso é importante, sabendo o que está fazendo. E aí, depois do estágio do investidor de esperança, aí é o que eu considero o próximo estágio, com base na minha própria vivência, na minha própria vida e na vida de várias pessoas que eu já mentorei, vários alunos do programa investidor sempre em alta, que eu vi esse processo acontecer. Primeiro investidor Peter Pan, depois investidor de esperança, aquele investidor que fica só trazendo notícia, lendo relatório, lendo sugestões, indicações, e aí muda uma notícia, muda uma informação, muda a taxa selic, ele já sai pensando, meu Deus, será que ainda vale a pena investir em ações? Será que vale a pena investir em fundo imobiliário? Aí ele lê, 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 e aí vai lá e arruma os seus investimentos do jeito que falaram para ele que tem que arrumar, ou do jeito que ele interpreta, porque ele fez novas projeções. E aí, quando muda a taxa selic de novo, ele vai de novo correndo atrás para, poxa, como que eu invisto agora? Será que ainda vale a pena isso, aquilo? E se o investidor de esperança, só que uma hora isso cansa. Porque tu trabalha, 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 e não tem o resultado de esperança. Aí, comigo foi exatamente assim. Eu saí desse estágio, fui para o investidor de esperança, tentei lucrar de várias maneiras, usando vários métodos, projeções, expectativas, usava o modelo de um prêmio Nobel, usava outro, e não tinha resultado. Até que eu, por eliminação, cheguei ao método investidor sempre em alta. Que é um método, basicamente, que a mentalidade, tudo que mudar, radicalmente, a forma como tu pensa em investimentos. Senão, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir te blindar das quedas da bolsa, e ainda lucrar tanto nas altas, quanto nas quedas. Tem que mudar a tua mentalidade. Tem que fazer uma virada. Muitas vezes, a gente fica só pesquisando sobre investimentos, querendo mais informação. Tu precisa limpar todo o lixo tóxico que tem na tua mente, para tu abrir espaço para entrar em outras coisas. Só aquilo que realmente importa e que vai te dar lucratividade. E, basicamente, eu separei 11... Hoje eu fiquei bastante tempo, hoje à tarde, pensando, poxa, quais são os principais pilares que fazem todos os meus alunos terem resultado? Primeiro, eu olhei para a minha história, para a minha vida. Poxa, quais foram os pilares que fizeram eu ter resultado? Depois, eu olhei para os meus alunos. Comecei a olhar, realmente, o nome de aluno ao aluno. Fui indo um por um, não consegui olhar todos, mas aqueles que mais se destacaram, que mais seguiram o método, por que eles tiveram tanto resultado? E separei 11 pontos aqui para dividir contigo. 11 pontos que formam a mentalidade do investidor sempre em alta. E a gente vai falar, rapidamente, justamente sobre cada um desses 11 pontos, porque se eu ficar 5 minutos falando sobre cada um, basicamente, a gente vai esperar uma hora aqui. E o propósito é, realmente, te mostrar qual é a mentalidade para tu ter, para tu conseguir nutrir, qual a base que tu precisa para conseguir, também, te tornar um investidor, ou uma investidora sempre em alta, certo? E o primeiro desses princípios, vamos chamar de princípios, então, 11 princípios. O primeiro desses princípios que formam a mentalidade do investidor sempre em alta, de uma investidora sempre em alta, é o olho do dono, quase me confundi aqui, o olho do dono engorda o gado. Basicamente, o que acontece? Quando a gente investe o nosso dinheiro por meio de fundos de investimento, a gente está delegando a um terceiro todas as decisões sobre o nosso dinheiro. Absolutamente todas as decisões sobre o nosso dinheiro. O que é o nosso dinheiro? Para que a gente investe? Todo mundo investe porque está deixando de consumir hoje para consumir mais amanhã. Ou seja, eu estou entregando para alguém externo que nem sabe o que eu quero, não sabe quais são meus objetivos, não sabe qual é o meu perfil de risco, como que eu me sinto tranquilo investindo no meu dinheiro. Ele vai simplesmente ir lá e aplicar o método que ele considera mais interessante. Então, basicamente, eu estou entregando as minhas possibilidades para uma outra pessoa administrar. Eu estou entregando o meu futuro para uma outra pessoa administrar. Se ele tiver um bom resultado, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer algumas coisas na minha vida. Se ele não tiver um bom resultado, o que vai acontecer? Eu vou ser freado, vou estar cheio de limitações. Então, ponto número um, cada investidor é 100% responsável pelo seu próprio dinheiro, pelo seu próprio investimento. E nunca, jamais, espere que eu vá te dar uma recomendação de investimento. Não espere isso. Por quê? Todo o trabalho que eu faço, todos os 10 vídeos que eu publico por semana, todos os alunos que eu atendo, às vezes, por ano, que eu abro algumas vagas para o programa de investimento, não é para eu ter gerado dependência, para eu ter gerado escravidão, tudo bem, não vou condenar. Esse é o modelo da negócio de muitas pessoas. Elas querem ter gerado recorrência, de forma que você fique sempre pagando para você estar dando aconselhamento para elas. Só que, quando você consegue entender que, poxa, existem estudos que apontam que somente 20% dos gestores de fundo de investimento conseguem superar a rentabilidade de média de mercado. Existem outros estudos que apontam que somente 5% no longo prazo dos gestores dos fundos de investimento, os profissionais do mercado financeiro, só 5% conseguem superar a rentabilidade média do mercado. Aí, você começa a perceber, opa, a monstruosidade de taxas que tem, consegue perceber a monstruosidade de benefícios que a lei nos dá para a gente investir por conta própria, e aí você consegue perceber claramente que, poxa, mesmo tendo uma outra profissão, mesmo sendo leigo em economia, que consegue, inclusive, na maioria das vezes, rentabilidade melhor dos profissionais do mercado financeiro. Com muitos detalhes, eu passo isso na live número 10. Se você colocar no meu canal no YouTube, live, hashtag 010, você vai encontrar um vídeo onde eu explico por que jamais terceirizar os seus investimentos. Então, esse é o ponto número 1. Eu sou responsável pelo meu destino. Eu sou responsável pela rentabilidade dos meus investimentos. Não tem vitimismo aqui. Eu assumo isso porque isso é importante. Isso é o meu futuro. É o futuro que eu vou proporcionar para mim, para a minha família, para os meus filhos, enfim. Então, eu tomo conta. Aquilo que é importante para a gente, a gente assume. Então, se o teu futuro é importante para ti, você tem que assumir. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro passo. Depois disso, qual está, qual é o segundo princípio da mentalidade do investidor sempre em alta? Não focar em galha. Focar nos grandes movimentos. O que acontece? O que o investidor Peter Pan faz? O investidor Peter Pan, ele está sempre querendo ganhar aquela migalha ali, aquele 2% ao ano, aquele 4% ao ano, o máximo feliz da vida, aquele 7% ao ano, 8% ao ano. Hoje, não tem mais como ter isso sem correr um risco gigantesco de uma empresa quebrar. Não tem. É totalmente impossível. Só que, se tu fica focando somente na migalhinha, será que isso vai mudar a tua vida? Já parou para pensar isso? Ou tu fez aquelas projeções de que daqui 70 anos tu vai conseguir te aposentar, se tiver uma rentabilidade aí de 3%, 4% ao ano? Entende? Então, se tu focar na migalha, tu não tem resultado. O investidor de esperança, muitas vezes, tem muita gente que me pergunta por que tu não faz day trade? Por que tu não especula? Nada de certo, nada de errado com isso. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Mas eu não entendo por que eu vou ter que estar dedicando tempo, vou dedicar horas por dia para eu buscar lá ganhar dinheiro como? Ganhar 2%, ganhar 3%, ganhar 4%. Eu prefiro usar uma hora por mês para investir meu dinheiro e eu conseguir no longo prazo ter ganhos de 100%, 200%, 300%. Entende? Então, o nosso olho não está na migalha. Está nos grandes movimentos. Quando eu invisto em uma ação, eu jamais espero ter uma rentabilidade menor que 100% quando eu invisto em uma ação. Só que eu não fico lá toda hora olhando aquela ação para ver se mudou porque, poxa, atrás de uma ação tem uma empresa, deixa a empresa trabalhar, aumentar o lucro dela, que o preço vai atrás. Só que isso só acontece no longo prazo, não tem como acontecer no curto prazo. Se eu fico toda hora, duas horas por dia querendo saber sobre investimentos, focando em ganhar 1%, 2% e ainda tendo que pagar imposto de renda, dividir o meu lucro com o governo, eu prefiro controlar os meus investimentos de forma que a lei de forma que a lei inclusive me permite que eu não preciso pagar imposto de renda se eu respeitar alguns critérios sobre o meu lucro com ações e eu invisto com foco no longo prazo. E aí, a empresa vai melhorando, com o tempo eu vou ganhando rentabilidade de verdade, não migalha, não esmola. O foco não está na esmola. O foco está em ter uma rentabilidade que realmente mude o teu padrão de vida. Se tu focar em 1%, 2%, 3%, poxa, tua vida não vai mudar. Se tu quiser fazer day trade, quiser fazer especulação, tudo bem, está tudo certo. Só que encara isso como uma profissão, como um emprego, como um trabalho. Isso não é investimento. Investimento é aquilo que te dá liberdade. E se tu precisa estar toda hora lendo sobre investimentos, poxa, invisto com foco no longo prazo, mas fico 3 horas por dia lendo sobre investimento, 2 horas por dia lendo sobre investimento. Tu está trabalhando, tu não está investindo. Entende? Investimento é aquilo que te dá liberdade. Tu ganha dinheiro sem precisar estar trabalhando. Esse é o foco do investidor sempre em alta. E basicamente esse é o terceiro princípio da mentalidade do investidor sempre em alta. O foco na liberdade, não no trabalho duro, não no esforço. O foco não está nisso. Muitas vezes a gente pensa, poxa, é impossível eu dedicar pouco tempo e ter muito resultado. Sim, isso foi o que te falaram a vida inteira. Como foi o que te falaram a vida inteira? Isso está encruado, é uma crença, está encruado na tua mente que tu tem que trabalhar, te esforçar, trabalhar duro, suar, tu tem que sofrer, tu tem que ralar, tu tem que te dar mal para ter resultado. Isso é o que nos falam, isso é o que a TV fala, isso é o que a novela fala, isso é o que o filme fala, isso está dentro da tua mente. Só que isso não é verdade. Tu pode agir de uma forma mais inteligente ou de uma forma menos inteligente em relação à lucratividade. Tu vai ter que tomar essa decisão. Só que quando eu foco em trabalhar para ganhar dinheiro, eu não estou investindo. o foco do investidor sempre em alta é investir, ter renda passiva. Em 2017, eu estava no hospital, fiquei vários dias no hospital, tirei a vesícula, quase tive que ir para a UTI. Ok, durante todo aquele período eu não deixei de ganhar dinheiro porque eu não precisava trabalhar. Eu estava tendo minha renda passiva. Se eu precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, aí eu teria arrumado um segundo trabalho, um segundo emprego. E aí, onde que está minha liberdade? Quando que eu vou alcançar minha liberdade? Eu vou estar sempre, sempre o meu lucro depende do meu trabalho. Então, se sempre o teu lucro depender do teu trabalho, quando que tu para? Já parou para pensar nisso? Então, o investimento é para tu ter renda passiva, liberdade. Terceiro ponto. Quarto ponto, quarto princípio da mentalidade de um investidor sempre em alta. Não perder é mais importante do que ganhar. Não perder é mais importante do que ganhar. Inclusive, o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, hoje ele tem um patrimônio estimado na média em 80 bilhões de dólares. Ele tem uma regra número um. Basicamente, ele tem algumas frases famosas, alguns ditados e uma coisa que ele sempre falou e ele fala há muitos anos é regra número um e regra número dois para os investimentos. Qual é a regra número um pelas palavras do Warren Buffett? Nunca perca dinheiro. Essa é a regra número um do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. que tem 80 bilhões hoje de dólares. Regra número dois, qual é? Nunca esqueça a regra número um. Só que a maioria dos investidores fazem o quê? Querem só focar na rentabilidade. Qual que é a dica do momento? Qual que é a próxima Magazine Luiza? Qual é a small cap, a ação de uma pequena empresa que vai disparar? A pessoa está só na ganância. Ela vive na ganância. Ganância, ganância, ganância. Enquanto ela esquece do básico, qual é o básico? Não perder dinheiro. Blindar o teu patrimônio das quedas. Por quê? Por que isso faz sentido? Vamos lá. Imagina que tu tem mil reais investido na Bolsa. Pegou mil reais e tu investiu na Bolsa. Beleza? E aí tu passou por uma queda de 50%. Então, se desvalorizou, tu investiu na Bolsa, por exemplo, em janeiro, lá pelo dia 20 de janeiro, até o dia 23 de março teve uma queda de 47,5%. Para facilitar a conta aqui para mim, me ajuda um pouquinho porque eu estou sem calculador agora, mas para facilitar a conta, vamos dizer que caiu 50%. Então, dia 23 de março, tu tinha 500 reais, não mais mil reais. Agora, a partir do dia 23 de março, quanto tu tem que valorizar o teu dinheiro para tu voltar a ter mil reais? 50% de volta? Na verdade, não. Tu tem que rentabilizar em 100%. Por quê? Partindo de 500 reais, se tu valorizar 50% dos teus investimentos, tu vai chegar em 750 reais. Agora, para tu voltar pelos mesmos mil, tu tem que rentabilizar em 100%. Ou seja, quando eu caio, quando eu tenho uma desvalorização de 50, eu tenho que subir 100 para empatar, só para voltar para o zero a zero. Não é para ganhar dinheiro, para empatar. Certo? Se cai 60, eu tenho que rentabilizar em 150. Se cai 70, mais é 230%. Entende? Então, se eu perco um pouco, sempre eu preciso rentabilizar muito mais o meu dinheiro só para voltar para o zero a zero. E a maioria das pessoas não contempla isso. A maioria das pessoas está com o olho na rentabilidade. Qual ganho que eu posso ter na ganância? E aí, quando ela perde dinheiro, o que ela faz? Ela se arrisca ainda mais para tentar recuperar aquele dinheiro. E ao tentar se arriscar ainda mais, geralmente, ela perde ainda mais dinheiro. E aí, isso pode virar um ciclo sem fim. Entende? Então, regra número um dos investimentos para o Warren Buffett. Não perca dinheiro. Poxa, se tu não quiser escutar o maior investidor do mundo, eu não estou entendendo onde que está o sentido em eu não escutar a regra número um daquele que conseguiu a melhor rentabilidade no longo prazo. São mais de 50 anos em que ele tem uma ótima rentabilidade que ninguém conseguiu superar nesse espaço de tempo. Então, acho que faz sentido escutar uma pessoa assim, certo? Esse é o nosso quarto princípio. É basicamente o nosso quarto princípio da mentalidade do investidor sempre em alta. Certo? Deixa eu dar uma hidratada aqui. Beleza. Quinto princípio. Qual é o quinto princípio da mentalidade do investidor sempre em alta? Para de querer enriquecer rápido investindo. Para de querer enriquecer rápido investindo. Acorda para o mundo real. Como assim? Para de querer enriquecer rápido investindo. Acorda para o mundo real. Vamos lá. A maioria das pessoas, elas ficam hipnotizadas algumas vezes com as histórias de outras pessoas exceções à regra que conseguiram muitas vezes sem querer mas as pessoas não falam isso, né? O ego não deixa falar. Muitas vezes sem querer até um ganho exponencial correndo um risco gigantesco e aí elas conseguiram ficar ricas do dia para a noite. Pelo menos isso é o que elas contam, né? E qual é o grande problema, né? A história conta o que aconteceu não o que poderia ter acontecido. Geralmente quem consegue isso teve uma atitude totalmente imprudente que poderia perder todo o seu dinheiro. então poxa isso é a exceção à regra não é a regra quando tu está investindo no teu dinheiro tu investe na Bolsa de Valores quando tu investe em ações tu está investindo no quê? Tu não está investindo num preço que fica variando tu não está investindo num pontinho que parece um eletrocardiograma não não é isso que tu está investindo se tu está investindo está investindo está comprando a parte de uma empresa que ela divulga o lucro que ela teve no trimestre a cada três meses é um intervalo mínimo ela não divulga mais que isso então a cada três meses no máximo faz sentido tu olhar o teu investimento no mínimo na verdade no mínimo de três em três meses perdão no máximo a frequência máxima de três em três meses se tu quiser olhar os teus investimentos de seis em seis meses vai fazer sentido se tu quiser olhar uma vez por ano vai fazer sentido menos do que isso não faz sentido nenhum porque não muda nada para uma empresa aquela variação no preço lá é tudo especulação é tudo os investidores da esperança é os achismos as pessoas que acham eu acho que a ação vai subir aí vai lá e compra outra eu acho que vai cair aí vai lá e vende aí isso faz ter aquela mudança para o preço e eu também passei por isso em 2016 eu investi em opções eu queria dar uma grande porrada eu pensei poxa agora teve o impeachment agora o Brasil vai melhorar economicamente falando e agora eu vou dar minha grande porrada só que poxa eu estava cego pela ganância pela ganância embora eu tenha pegado só uma partezinha do meu dinheiro para eu testar aquilo porque eu sempre gosto de testar muita coisa todo método que eu conheço eu vou lá e testo se eu vejo que pode vir a fazer algum sentido eu vou lá e testo pego uma parte do meu dinheiro e testo até por isso que o método investidor sempre em alta funciona alunos têm resultado eu tenho resultado só que o que acontece eu nunca paro de testar porque eu nunca paro de tentar implementar coisas que melhorem ainda mais a rentabilidade só que naquele momento eu também eu queria dar uma grande porrada e eu peguei uma parte do meu dinheiro para testar aquilo só que poxa isso é pura especulação não funciona se tu quer especular leva como trabalho leva como profissão então tudo bem se tu quer investir se tu quer ter liberdade se tu quer ter renda passiva não precisar ter preocupação ter tranquilidade investindo teu dinheiro não depender das altas e das quedas da bolsa tu tem que focar no longo prazo e quando eu falo isso tem que focar no longo prazo as pessoas pensam poxa Vinícius mas eu tenho 50 anos como é que eu vou focar no longo prazo gente qual é a expectativa de vida média hoje vai estar na casa de 80 anos daqui se tu tiver 50 anos daqui 30 anos a expectativa de vida vai ser no mínimo 90 então na média a maior probabilidade é que tu morra com 90 tu tá sofrendo é que tu tá com 50 entende? se tu tem 40 se tu tem 30 se tu tem 20 e poucos poxa nem se fala então a gente tem esse intuito imediatista se tu quer ter um resultado imediatista tu vai ter que fazer outras coisas tu vai ter que tomar outros caminhos o processo de investimento só faz sentido no longo prazo e dá resultado mas dá resultado no longo prazo quando tu olha a partir desses 5 anos aí sim tu tem resultado senão tu vai estar só especulando então tudo bem tu quer arrumar essa profissão vai lá e arruma essa profissão mas foca no longo prazo certo? e muitas vezes as pessoas querem poxa eu quero logo atingir minha independência financeira pra eu me aposentar pra eu nunca mais trabalhar são pessoas que estão odiando o que elas estão fazendo entende? então foca em construir uma base financeira pra tu mudar de carreira fazer algo que tu ama algo que tu gosta que inclusive tu vai ganhar mais dinheiro porque tu tá fazendo algo que tu realmente gosta e aí tu vai conseguir enriquecer mais rápido mas não fica cegado com esse mindset quero enriquecer rápido como que eu faço pra ter lucro rápido retorno rápido isso é história da carochinha isso não existe resultado vem mas vem a longo prazo certo? sexto princípio da mentalidade do investidor sempre em alta jamais concentra os teus investimentos jamais concentra os teus investimentos o que significa concentrar os teus investimentos tu quer investir em um tipo de investimento só vou investir somente em ações vou investir somente em dólar somente fundos imobiliários jamais faça isso porque se a gente for olhar pras ações só nos últimos 25 anos seis vezes as ações caíram mais de 45% duas vezes mais de 60% certo? mais outras duas vezes mais de 50% e mais outras duas mais de 45% então isso é do nada sem dar nenhum sinal sem dar nenhum aviso quem está me assistindo aqui com certeza presenciou conseguiu pelo menos saber o que houve agora em janeiro com as ações isso acontece em 2008 isso aconteceu em 2014 em 2016 isso aconteceu isso aconteceu lá em 97 isso aconteceu em 94 isso aconteceu nos anos 2002 isso acontece a todo momento sem dar nenhum sinal certo? então não concentra porque no momento que tu concentra os teus investimentos tu está querendo estar certo tu está querendo investir com base numa expectativa numa estimativa numa projeção tu ou de alguém que tu confia e quando tu investe com base em algo que tu não tem controle tu não tem resultado porque tu está investindo com base no futuro que tu não sabe o que vem no futuro o futuro é impermeável é impenetrável então não tem como a gente chegar e ter uma visão do futuro poxa para onde vai o preço de uma ação então não concentra todos os investimentos tu tem que diversificar diversificar tanto em classes de ativos o que são classes de ativos ação é uma classe de ativos fundo imobiliário é uma outra classe renda fixa é uma outra classe dólar é uma outra classe ouro é uma outra classe e assim por diante tanto nisso quanto dentro da própria do universo de ações por exemplo vou investir em 5 ações não mínimo 10 vou investir em fundos imobiliários em 1 2 não vou ter que diversificar mais por que? talvez se eu escolhi investir em 5 ações uma ação lá o que que acontece descobrem uma fraude contábil lá naquela empresa a ação cai 70% o que que acontece se eu estou concentrado eu perco uma grande parte do meu dinheiro se por exemplo tem uma empresa que tem um contrato muito grande com outra essa empresa show dá muito lucro essa outra empresa rompe o contrato o lucro dessa empresa cai pra caramba e a ação despenca poxa se eu estou investindo somente em poucas ações eu vou ser muito impactado quando eu diversifico mais as minhas ações isso serve pra todos os outros investimentos da renda variável o que que acontece qual o máximo que eu posso perder 100% qual o máximo que eu posso ganhar não existe 200%, 300%, 400% e por aí vai se eu focar no longo prazo se eu não focar na migalinha consegue perceber que está tudo interligado é tudo é uma espinha dorsal então se eu estou focando no longo prazo eu consigo ter ganhos muito maiores esses ganhos muito maiores eles despontam se eu for olhar num processo de 10 anos ou mais eu consigo ganhar rentabilidade de 3 até 4 dígitos então um grande acerto dois grandes acertos mesmo que às vezes sem querer porque tu não sabe exatamente qual ação que vai valorizar 500% vai pagar toda a rentabilidade ruim daquelas ações que foram mal durante esse período de tempo então como tu tem mais espaço pra ganhar do que pra cair quanto mais tu diversifica melhor só que muita gente é contra isso muita gente é contra diversificar demais falam do termo pulverização não existe pulverização sabe por que? o Warren Buffett que é o maior investidor do mundo e ele tem uma frase que ele diz diversificar os investimentos é a arma de quem não sabe o que está fazendo essa é uma frase do maior investidor do mundo só que ele diversifica ele tem 10 ações diferentes mas tudo bem esse é um ponto aí vem um outro cara chamado Nassim Taleb que ele diz assim a resposta dele qual o grande problema disso? a gente não sabe mesmo a gente não sabe o que a gente está fazendo porque o futuro necessariamente está no futuro certo? e aí vem um outro cara chamado Peter Lynch que foi um gestor do fundo Magellan de 1977 a 1990 e ele foi um contraponto a essa ideia de não diversificar a ideia de concentrar os investimentos e aí esse Peter Lynch quando ele estava de gestor desse fundo de 77 a 90 ele teve uma rentabilidade média muito acima da rentabilidade do Warren Buffett durante esse período de tempo o Warren Buffett ele tem a maior rentabilidade nos últimos 50 anos mas o Peter Lynch ele tem esse histórico de 13 anos mas dentro desse histórico aconteceu uma das maiores quedas da Bolsa Americana que foi pegou o período de 1987 talvez se tu já entenda mais sobre investimentos tenha ouvido falar da segunda-feira negra da crise de 87 enfim e aí quanto que foi a rentabilidade do Peter Lynch? 29% ao ano investindo em ações tá? enquanto a média do Warren Buffett é cerca de 20% 50% acima praticamente sabe em quantas ações o Peter Lynch investiu? 1.400 1.400 não foram 15 não foram 20 foram 1.400 ações e ele expandiu absurdamente a sua rentabilidade por quê? porque ele investiu todas as ações que entravam no método dele ele investia ele não ficava com essa historinha de não vou diversificar vou pulverizar a minha carteira por ele ter investido em tantas ações teve algumas daquelas que naqueles 13 anos se rentabilizaram algumas unidades dezenas de milhares por cento e ele não tinha nem ideia que isso acontecesse ele simplesmente se esposa aos investimentos da forma inteligente por quê? o máximo que ele podia perder era 100% o máximo que ele podia ganhar não existe então ele ganhou milhares por cento em algumas ações que pagou o preço pagou toda aquela rentabilidade negativa que ele teve em algumas outras ações por quê? as que renderam negativo foi menos 50% menos 70% menos 80% no máximo se alguma quebrou foi menos 100% enquanto ele ganhou milhares de por cento o foco estava no longo prazo quando ele diversificava ele conseguiu acertar algumas grandes porradas que ele nem imaginava então o fato de eu diversificar diminui isso não é teoria isso é prática é prática não é teoria diminui o meu risco e aumenta e aumenta o meu lucro se eu tiver com o olho no longo prazo se eu não tiver com o olho no longo prazo aí não adianta aí não tem o que vai fazer eu ganhar dinheiro então jamais concentra os seus investimentos você precisa diversificar tanto em tipos de investimentos diferentes quanto dentro de cada tipo de investimento tem que diversificar uma quantidade mínima quantidade mínima de ações fundos imobiliários títulos de renda fixa e assim por diante certo então vamos lá e quando eu falo em renda fixa o investidor o problema do investidor Peter Pan é que ele investe só em renda fixa mas investir também em renda fixa dentro de um método de uma carteira de investimentos isso sim é muito importante e pode inclusive exponencializar o teu resultado quando tu tá investindo em renda variável também tá mas isso é um tema pra um outro vídeo certo sexto princípio é esse sétimo princípio da mentalidade do investidor sempre em alta esquece a probabilidade esquece a probabilidade foca na possibilidade o que eu quero dizer com isso vamos lá basicamente a gente vive num mundo que valoriza a probabilidade né basicamente a gente toma decisões com base no que é mais provável acontecer é mais provável que dê certo vou fazer uma viabilidade de negócio vou colocar uma empresa vou lá fazer a viabilidade é provável que dê certo ou não é provável que dê lucro ou não é provável é provável que chove é provável que abra sol a gente tá tudo ligado a probabilidade só que a probabilidade deixa eu te contar uma coisa não importa a probabilidade não importa por quê? vamos lá deixa eu te dar um exemplo aqui se tu tá numa roleta russa e aí tem um revólver 38 com 8 tiros tem 8 tiros ali tá e aí no tambor tinha esquecido o termo no tambor e aí tem só uma munição ali ou seja tu tem 12,5% de chance de não morrer certo se tu vamos lá se tu der um disparo na tua cabeça e tu não morrer tem 87,5% de chance de não morrer de continuar vivo tu ganha 50 milhões de reais agora o que que acontece se tu morrer aí não tem dinheiro que salve né será que vale a pena correr esse risco obviamente não ah mas é só 12,5% e se tivesse 99 um tambor com 99 tiros 99 tiros ou melhor 100 tiros e só tivesse uma munição ali tu ia correr esse risco se tu tem um pouquinho de sanidade mental acredito que não porque aqui tu consegue perceber claramente que tu tá prestes a ter uma chance de ir pra ruína entende quando tu tá investindo teu dinheiro muitas vezes tu não percebe muitas vezes eu não percebia que eu tinha uma chance de ir pra ruína de perder pelo menos 50% do meu dinheiro no intervalo de semanas agora fica muito mais claro pra gente porque aconteceu há pouco tempo antes a gente tava meio que embriagado pelas altas da bolsa tinha até esquecido daquela queda que aconteceu de 2014 até 2016 a maior crise da história do Brasil né só que agora fica mais nitido pra gente então aquilo que é eu não tenho que focar no que é provável que vai acontecer por quê? por vários motivos vou te dizer o principal deles aquilo que é provável que vai acontecer tu acha que os outros investidores já não investiram com base nessa probabilidade? então por exemplo é provável que o Brasil cresça em 2020 é provável que o crescimento do país seja de tanto por cento em 2020 apenas um exemplo eu sei que não é esse o cenário apenas um exemplo o que que acontece quando essa notícia é divulgada é divulgada pra todo mundo então quem já foi lá e investiu com base na probabilidade já investiu se teve muita gente comprando o preço já subiu se teve muita gente vendendo investimento o preço já caiu então a probabilidade ela já tá no preço o que que eu quero dizer com isso todos os investidores já sabem o que é provável acontecer e todo mundo já tá preparado pro provável pra onde que tu tem que te preparar pro improvável pra aquilo que é possível possível acontecer mas ninguém contempla tu sempre tem que estar preparado pra aquilo que é possível mas ninguém tá contemplando porque todo mundo tá seguindo a manada e se preparando pro que é provável pra tu ganhar dinheiro tu não pode ir com a manada tu tem que ir contra tem que justamente te preparar pra aquilo que pode acontecer que ninguém tá contemplando só que tu não vai querer adivinhar e querer e sempre ser uma pessoa que vai dizer não aquele da da teoria do caos a probabilidade é que o país cresça aí tu vai lá e investe só no sentido contrário lembra nunca consenta teus investimentos então tem que ter uma carteira de investimentos que contemple todas as possibilidades pode ter um momento de turbulência econômica pode ter um momento de crescimento que eu vou estar lucrando quanto nas altas quanto nas quedas essa é a postura do investidor sempre em alta ele esquece a probabilidade ele foca na possibilidade é possível o que é possível tudo é possível então eu vou me preparar pra lucrar em todos os cenários vou me preparar pra sair de casa se tiver com sol se tiver chovendo se tiver frio se tiver calor eu vou sair preparado é assim que tem que estar quando investe teu dinheiro então esquece expectativas projeções probabilidade esquece isso não importa isso já tá no preço se tu continuar fazendo isso tu vai ter o resultado que todo mundo tem e se tu tiver o resultado que todo mundo tem isso tá longe eu tenho certeza isso tá longe de ser o resultado que tu espera ter tem que fazer diferente tem que focar na possibilidade porque tudo é possível acontecer a gente não tem como prever o futuro então a gente tem que estar pronto pra o que vier foi só por estar pronto pra o que vier que desde janeiro pra cá eu e meus alunos a gente tá tendo rentabilidade incrível de lá pra cá inclusive e tá se preparando justamente fazendo todas as técnicas pra conseguir lucrar durante o próximo momento de alta da bolsa que a gente nem sabe quando vai ser não tem problema nenhum não saber se eu tiver sempre preparado certo esse é o sétimo princípio oitavo princípio do investidor sempre em alta da mentalidade do investidor sempre em alta não focar olha só isso aqui é difícil isso aqui foi que mais doeu pra mim mudar a chave foi que mais doeu o que mais demorou mudar a chave pra mim foi isso não focar no porquê um investimento subiu ou caiu focar no que acontece com o meu dinheiro se o investimento subir ou cair qual é a nossa tendência ações tiveram uma grande alta no dia o que a gente vai fazer qual é a reação imediata a gente vai pra sites pesquisar por que a bolsa subiu por que a bolsa caiu quando acontece um movimento anormal a gente quer saber o porquê das coisas por que por que a gente quer saber o porquê porque o ser humano ele nasceu pra ele quer segurança ele quer saber ele quer dominar ele quer saber o que está acontecendo ele não quer viver num ambiente de incerteza ele não quer viver num ambiente que é incerto mesmo mas ele não quer ele prefere mentir pra ele mesmo achando que ele consegue saber exatamente o porquê das coisas e ele fica pesquisando poxa por que a ação subiu hoje aí tu entra num site o site vai dizer lá foi por causa do discurso do Trump que culminou com o discurso do outro presidente do outro país e no mesmo tempo teve uma reunião da OPEP que definiu o petróleo e aí é cheio de explicação cheio de teoria de pessoas dizendo por que que aconteceu alguma coisa sendo que na verdade se a bolsa subiu talvez foi só um fundo de investimento gigantesco que começou a comprar muitas ações muitas ações brasileiras como veio uma ordem de compra muito grande aquele preço subiu poucos dias atrás algumas semanas atrás teve uma grande alta no ouro que não foi explicada foi uma alta só no ouro aqui no Brasil e foi uma alta de 2% acima do que seria o normal e aí não vou entrar em critérios muito técnicos mas teve uma alta muito grande isso assustou algumas pessoas e aí começou um monte de gente dar explicação sabe o que aconteceu teve uma pessoa um profissional deu um fundo de investimento que ele colocou um zero a mais um zero a mais na quantidade de investimento em ouro que ele ia fazer então imagina se ele foi investir 10 milhões ele investiu 100 milhões essa grande ordem de compra fez o preço subir todo mundo estava com várias teorias tem coisa que a gente não está sabendo vai sair uma notícia amanhã que alguém já está sabendo já investiu o preço subiu o cara ele só errou ele colocou um zero a mais então a gente não adianta você saber você querer procurar você querer saber por que o investimento subiu por que o investimento caiu vai ter um monte de teoria basicamente esse monte de teoria esse monte de explicação são tudo achismos é o que as pessoas acham elas olham poxa o que saiu da notícia o que seria positivo vamos divulgar isso aqui por que? porque a mídia funciona assim a mídia te dá o que tu procura se tu procura continuar sempre procurando a mídia vai continuar te dando basicamente isso é um analgésico a doença a gente tem realmente uma doença é uma enfermidade ele está sempre querendo saber notícias e aí nos dão um remedinho é como se fosse um analgésico como se fosse eu tenho uma dor porque eu não sei por que que o investimento está subindo está caindo e aí eu vou procurar notícia e isso é um analgésico eu tomo analgésico eu não curo a causa eu curo só o sintoma no outro dia vou lá tomo analgésico e qual o resultado do tiro de nada absolutamente nada então em algum momento da tua trajetória tu vai ter que escolher ou eu vou ser um teórico ou eu vou ser um praticante eu quero saber por que que um investimento sobe ou desce ou eu quero ganhar dinheiro quando o investimento sobe ou desce em ambos os cenários porque se tu estiver focando no por que que as coisas acontecem por que que o investimento subiu ou caiu sendo que ninguém sabe no curto prazo no longo prazo tu consegue ver correlações históricas tu consegue entender o por que das coisas mas no curto prazo não tem como se tu focar nisso tu vai estar sempre querendo estar certo sempre tu vai estar querendo estar certo saber por que que uma coisa acontece ou outra e com o passar do tempo se tu não estiver fazendo isso tu vai começar a investir com base no que tu acha que está certo no que tu acha que faz sentido poxa olha só na outra vez que aconteceu não sei o que com petróleo essa ação subiu eu vou querer investir nela agora só por causa disso e aí tu esquece a única coisa que tu precisa focar que é no fundamento da ação na hora de analisar começa a olhar para outras coisas então não foca no por que um investimento subiu ou caiu tu não sabe o por que se o ouro subiu absurdamente tu não sabe o por que se o dólar se as ações se os fundos não importa qual é a tua missão ao investir o teu dinheiro lucrar faz sentido para tu conseguir realizar fazer da tua vida aquilo que tu realmente quer fazer e não ter que suportar a vida que vai vir porque o tempo vai passar esse teu objetivo lucrar para te dar possibilidades para tu ter uma vida melhor independente do que tu quiser fazer não é saber o por que que o investimento subiu aí tu tá focando na teoria o meu foco pelo menos contigo é na prática é conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa certo e mata o teu ego porque muitas vezes o que que acontece a gente quer saber o por que das coisas para alimentar o nosso ego para a gente dizer mesmo que para a gente mesmo que a gente tá certo que a gente tinha razão que a gente acertou que a gente merece parabéns e talvez isso só ficou claro para mim muitos anos depois que eu comecei a investir mas quando tu mata o teu ego e tu foca somente em ganhar dinheiro porque essa é a tua meta como investidor não importa o por que que tu ganhou não importa se tu ganhou com as ações ou com o dólar o que importa é que tu ganhou entendeu esse era o teu objetivo lucrar então tu ignora em saber o por que das coisas eu recebo muita pergunta Vinícius o dólar vai subir mais ou vai cair sei lá gente as ações vão subir mais ou vão cair não tem a mínima ideia a única coisa que eu sei é que eu me expondo da maneira correta eu consigo lucrar independente do movimento que tiver e isso é que eu quero te passar entende por isso que eu te digo todos os pontos aqui que eu te passei estou te passando hoje são pontos que vão totalmente contra talvez o que tu aprendeu sobre o investimento até hoje só que tudo que tu aprendeu até hoje te levou onde é isso que eu quero que tu pare e reflita o meu foco aqui é ter passado tudo isso fazer uma grande limpeza na tua mente e colocar isso pra dentro de volta de volta não aquilo que te jogou fora vai embora e colocar outras coisas dentro pra tu conseguir realmente programar reprogramar tua mente pra se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta certo? então o oitavo princípio não foca no porquê das coisas porquê o investimento caiu e subiu é tudo teoria ninguém sabe nada certo? foca no que acontece com o teu dinheiro se vier o momento de crescimento o que acontece com o teu dinheiro se vier o momento de turbulência econômica só isso olha pra tua exposição não fica tentando entender tudo porque todo mundo chuta faz especulação praticamente todo mundo os investidores sempre em alta não basicamente tu não tem controle sobre tudo isso certo? oitavo princípio e um dos mais difíceis está totalmente correlacionado com o nono princípio está totalmente correlacionado com o oitavo princípio mas é difícil não leia notícias basicamente tu não precisa ler notícias tu não precisa saber como que está a doença no mundo tu não precisa saber a quantidade de enfermos tu não precisa saber quanto que está o PIB do país nesse momento qual a previsão pro PIB tu não precisa saber quanto que está a taxa selic tu não precisa saber isso não importa se a taxa selic subiu ou caiu se isso interfere nos seus investimentos tu está investindo de forma totalmente errada tu está sendo reativo tu está reagindo a uma notícia que já foi divulgada pra todo mundo tu nunca vai ganhar dinheiro porque todo mundo está sabendo todo mundo que tinha que ir lá investir comprar ou vender e já tem mais experiência já sabe o que fazer conforme o método deles os investidores de esperança já foram lá então toda a informação está no preço certo? então tem que fazer diferente então não tem por que ler notícia uma ação subiu caiu não importa o porquê tudo são achismos nada vai te ajudar a lucrar o teu foco é o que? bom mediante a cada situação que eu passo como eu consigo aumentar melhorar meus resultados só isso absolutamente nada mais e lendo notícia tu nunca vai ter esse tipo de resultado só que esse é um processo que leva tempo esse é um processo que demora a gente leva alguns meses pra parar de olhar depois que começa a investir pra parar de olhar as notícias parar de olhar quanto que estão os investimentos todo dia quanto que está uma ação será que subiu será que caiu certo? mas é um processo que tu tem que realmente entrar com vontade de seguir esse processo porque senão tu não vai conseguir te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta tem que ser uma ilha mesmo tem que ser uma pessoa que fica sabendo das notícias porque alguém tem conta veio um familiar e disse ah tu viu alguma coisa? ah não o que aconteceu? aí tu conversa teve ano passado eu acho aconteceu alguma coisa que até hoje eu não sei aconteceu no Chile que alguém veio conversar comigo ah como é que ficam os investimentos porque teve um protesto acho que foi teve um protesto no Chile aconteceu assim assim assado eu olha eu não fiz nada nem estou sabendo o que está acontecendo no Chile mas isso não atrapalha em nada os investimentos tem que ser uma ilha mesmo não precisa tu não precisa saber nada externo para tu ganhar dinheiro certo? absolutamente nada então não leia notícias te bloqueia tira tira a notícia de perto do Chile décimo ponto estamos chegando ao fim décimo princípio da mentalidade de um investidor sempre em alta esqueça o passado e esqueça também o futuro como assim esqueça o passado e esqueça o futuro como que a maioria das pessoas investe por que que a maioria das pessoas investe não, melhor como que a maioria das pessoas toma decisão sobre o investimento que ela vai fazer com base no passado qual é a primeira coisa que a gente olha como que está a rentabilidade desse investimento nos últimos meses no último mês nos últimos 6 meses nos últimos 12 meses ah, está rendendo bem vou investir aqui só que se está rendendo bem aquele negócio já subiu para caramba não quer dizer que vai parar de subir mas também não quer dizer que já não está caro demais então se eu tomar decisões com base no que vem acontecendo olha só se tu foi uma das pessoas que começou a investir na bolsa em dezembro ou em janeiro porque a bolsa estava subindo há 4 anos será que foi uma boa atitude? será? então não adianta eu olhar para o passado o que aconteceu não me diz o que vai acontecer eu não consigo prever o futuro absolutamente eu não consigo prever o futuro agora poxa, quando eu invisto o meu dinheiro eu estou investindo hoje para colher mais amanhã como que não faz sentido eu olhar para o futuro? simplesmente porque você não sabe o que vai acontecer no futuro então não adianta pegar e fazer um monte de conta usar os modelos econométricos que os prêmios Nobel de economia eles formularam colocar um monte ali da expectativa e ele chegar ao preço esse é o modelo mais aceito no mundo para você encontrar o valuation de uma ação qual é o valor justo de uma ação não existe esse negócio de valor justo de uma ação porque se eu fizer lá o fluxo de caixa descontado que é esse modelo basicamente eu pego uma planilha do Excel peguei a planilha abri a planilha coloco um monte de expectativas ali e aí a planilha vai me dizer um valor o valor justo dessa ação é 10 reais e aí outra pessoa quando vai fazer o seu cálculo o seu fluxo da caixa descontado ela vai chegar a um outro valor porque ela tem outras expectativas então cada pessoa que fizer vai chegar a um valor totalmente diferente e de uma pessoa pode ser 5 vezes mais do que de outra então não faz sentido nenhum absolutamente nenhum sentido como que tu investe sem olhar para o futuro tu foca no presente e não no que está acontecendo agora como é que está acontecendo como que eu invisto agora não, tu só foca em como te expõe aos investimentos de forma que a cada dia que for passando tu não dependa de para onde vai a bolsa de valores para tu conseguir lucrar entende? então esquece o passado quando tu vai investir esquece o futuro foca somente naquilo que tu tem controle tu não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro nem se vai repetir o passado se vai ser diferente do passado se tu projetar se tu tiver uma opinião ah, eu acho que a bolsa vai subir a realidade não está nem aí para a tua opinião nem para a minha nem para a minha então tu precisa focar em realmente te armar como te armar? construir uma carteira de investimentos que realmente faça com que tu lucre independente do que vier pela frente é a única maneira é a única saída que tu tem para ganhar dinheiro investindo só que existe uma indústria por trás uma indústria da análise e está tudo bem só segue só acompanha quem quer e aí basicamente eles fazem projeções expectativas e isso vai nos dando aquele remedinho lembra aquele remedinho que a gente quer saber o porquê das coisas quer saber o que vai acontecer no futuro a gente sabe que não consegue prever mas aí tem um especialista me dizendo o que vai acontecer e a gente toma aquele remedinho e aquela dor de eu não saber o que vai acontecer no futuro vai embora depois vem outro relatório vem outro remedinho entende? e a gente está sempre correndo atrás para que isso não dê nada os teus resultados certo? então esse é o décimo princípio da mentalidade do investidor sempre em alta e o décimo primeiro princípio da mentalidade do investidor sempre em alta é esse é o critério que faz os meus alunos aqueles que tem resultado estrondoso ser totalmente diferente daqueles que não tem resultado porque tem aqueles que não tem resultado sabe por que eles não tem resultado? porque eles não são fiéis ao método não são fiéis ao método por quê? imagina só uma das piores coisas do mundo uma das piores coisas que tu pode fazer é ficar acompanhando um monte de gente em canais de YouTube Instagram por onde for qualquer rede social porque cada pessoa que está falando sobre investimentos tem um método diferente segue um método diferente se tu aplicar alguma coisa que eu estou te falando se tu pegar e aplicar junto com outra coisa que tu escutou de um outro investidor de uma outra pessoa que fala sobre investimentos e aí tu mistura com o que outra pessoa falou tu mistura tu faz uma salada de fruta é tipo tu pegar várias frutas misturar e aí tu vai comer aquilo tu vai tomar fez um suco sei lá e não tem gosto de nada sabe? não consegue identificar quais são as frutas que estão ali porque tu misturou tudo e tu fez um negócio ali então se eu sigo um monte de gente se eu não sou fiel a um método eu não vou ter o resultado que aquele método pode me proporcionar tu pode seguir qualquer método de investimento eu não estou aqui te falando segue o método investidor sempre alto se tu quiser blindar o teu patrimônio das quedas e lucrar com a bolsa em alta ou em queda eu sei que tu vai seguir tu vai querer seguir vai ser a tua pretensão não estou dizendo que tu tem que seguir se tu quiser ter esse resultado obviamente tu tem que seguir mas toda vez que tu for aplicar um método não, eu quero investir com base em outro método se tu não aplicar se tu não for fiel a esse método se tu não tiver o caminho a trilha souber o que tu tem que fazer quando cada coisa acontecer investimentos subiram o que eu tenho que fazer investimentos caíram o que eu tenho que fazer se tu não respeitar todas as minúcias daquele método tu não vai ter resultado isso serve para investimento isso serve para meditação isso serve para esporte isso serve para musculação isso serve para HIIT isso serve para emagrecimento isso serve para absolutamente qualquer coisa na vida então quando eu decido fazer algo eu preciso focar focar se eu quero ganhar massa muscular e eu faço HIIT poxa, eu tenho que seguir o método do HIIT eu não posso sair fora eu vou querer fazer HIIT musculação mas não sei o que não, eu vou seguir o HIIT se eu quero ser um investidor sempre alto eu tenho que seguir o método eu tenho que ser fiel é como se fosse a minha esposa eu sou totalmente fiel a ela eu sou totalmente fiel ao método investidor sempre alta 100% eu não tenho que ficar olhando o vídeo dos outros eu não tenho que ficar lendo notícia se o método diz que eu não preciso olhar notícia eu preciso seguir a linha e é notável é notável a diferença de resultado daquelas pessoas que seguem o método daqueles investidores que seguem o método pessoas que antes não sabiam investir não sabiam totalmente nada pessoas que não tinham nem dinheiro na poupança eu já tive aluno já tive aluno que tinha dinheiro em casa que não tinha dinheiro nem na poupança e tem resultado por quê? porque segue o método e tu vai ter resultado se tu seguir qualquer método claro se for um método bom método comprovado que realmente dê resultado tu vai conseguir o resultado que aquele método pode te proporcionar somente se tu tiver fidelidade ao método se tu olhar para o método seguir o método e não olhar para absolutamente mais nada certo? esses são os 11 princípios da mentalidade do investidor sempre em alta e eu espero realmente ter te passado até esse momento aqui uma grande base porque basicamente se olha só para mim esse aqui esse é o vídeo talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei até hoje talvez seja a live o conteúdo mais importante que eu já gravei até hoje então eu realmente espero que esses 11 e eu quero pedir os teus comentários comenta aqui embaixo se tudo isso faz sentido para ti e se é diferente do que tu já tinha ouvido por aí diferente do que tu já tinha aprendido isso vai muito contra o que tu já aprendeu até hoje ou não deixa nos comentários aí que eu quero saber de verdade de coração tá? e eu realmente espero ter conseguido te passar esses 11 pontos de forma clara que tu consiga entender que essa é a mentalidade de um investidor sempre em alta e que isso é a base se tu não tiver essa mentalidade bem formada tu não vai conseguir ter sucesso no longo prazo tu não vai conseguir lucrar com a bolsa seja em alta seja em queda por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo aqui extenso mais extenso que o natural mais extenso que o normal mas pra te passar todo o detalhamento todo o passo a passo certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se ele te ajudou se ele mudou alguma percepção tua sobre os investimentos se ele te ajudou de verdade o que eu peço pra tu fazer agora aqui embaixo tem um botão de like de curtir de gostei tem um coraçãozinho alguma coisa assim clica nele porque assim as redes sociais elas entendem que esse assunto é relevante e distribuem pra muito mais pessoas então tu ajuda outras pessoas a conseguirem entender todo esse conteúdo como ter toda essa mentalidade pra conseguir se tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta certo? além disso tu conhece alguém que tá começando a investir que tá buscando isso poxa não deixa de compartilhar diretamente com essa pessoa manda em grupos do whatsapp inunda isso viraliza a única coisa que tu não pode fazer é guardar isso só pra ti isso não isso não faz certo? então compartilha tudo isso com outras pessoas que tu pode ajudar elas também tá bom? duas recomendações extremamente importantes aproveita e me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius isso porque no meu instagram rola consultoria gratuita toda quarta-feira às 19h o que é isso consultoria gratuita? é uma live onde eu entro ao vivo certo? live ao vivo toda quarta às 19h onde eu aguardo chegarem dúvidas e perguntas das pessoas que estão ao vivo ali comigo e aí eu consigo prestar uma consultoria pra essas pessoas de forma realmente 100% gratuita eu respondo com detalhes o meu objetivo com isso é ajudar quem tá com alguma trava algum obstáculo alguma dúvida que tá paralisando no momento de investir porque eu sei como era isso lá atrás eu lembro exatamente de como era então tem gente que precisa de um apoio mais próximo só que eu foco somente nos meus alunos do programa investidor sempre em alto eu não faço mais consultorias antigamente eu fazia atendi já dezenas de famílias mas eu decidi parar pra focar nos meus alunos do programa investidor sempre em alta então eu não faço mais consultoria então é uma maneira de eu conseguir ajudar essas pessoas que tem essas travas e querem ir mais além além disso se tu quiser também receber sacadas exclusivas conteúdos complementares que eu não mando pra nenhuma outra rede social tu precisa entrar no meu grupo no telegram chamado galera sempre em alta o que é esse grupo galera sempre em alta basicamente é um canal que eu tenho no telegram onde de forma praticamente diária eu mando sacadas conteúdos complementares quando eu tô fazendo uma consultoria com um aluno porque alguns alunos ganham gratuitamente uma consultoria comigo eu tô investindo meu dinheiro tô lendo alguma coisa tô lendo um livro sobre investimentos não sei quando eu tenho um site eu pego e mando um áudio porque assim eu não preciso de iluminação de microfone de câmera gravação não preciso nada disso então eu consigo produzir muito mais conteúdo certo? então se tu quiser ter essas sacadas exclusivas no teu celular de forma 100% gratuita é muito simples muito simples tudo isso lembrando com o objetivo de fazer tu te tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta ou seja lucrar durante as altas e as quedas da bolsa o que tu tem que fazer se tu tá me assistindo pelo youtube aqui embaixo tem um link na descrição só clicar nesse link pra tu entrar no nosso grupo galera sempre em alta se tu estiver assistindo pelo facebook tá nos comentários se tu estiver assistindo pelo instagram vai tá no perfil no link tá no meu perfil certo? basicamente é isso clicar nesse link clica em telegram quero entrar no grupo gratuitamente e pronto aí tu vai fazer parte da galera sempre em alta a gente se vê em breve um forte abraço e até mais e aí e aí